Beleza galera do canal channel. Acabou que games tinha bugado o áudio, eu tentei consertar, não sei se bugou no vídeo também, mas aqui eu não tava escutando e acabou que eu desliguei o vídeo e fiquei parado no local que eu achei. Que eu julguei ser seguro numa ilhazinha dessas aqui, não sei em qual, mas pelo visto não era e eu fui assassinado e perdi minhas poucas almas. Achei ela aqui, as almas. Beleza achei as almas. Pegamos de volta. Vamos dar continuidade aqui. Pode ser que eu tenha morrido também por danos do veneno na galera. Aqui tem mais. Deixa eu tomar um frasco aqui. Pá. Pá. Pá galera. Foi o pego aqui de surpresa por um cavaleiro. Já era. Máscara negra. Vamos ver essa máscara aí. se ela tiver alguma coisa de veneno aí a gente já nada horrível vou colocar essa aqui do soldado de aço que ela tem 18 de veneno será que queremos alguma coisa 28 de veneno 30 beleza beleza vamos dar continuidade uma torre colher de sábio aqui tem uma torre não vou subir nela não vou continuar olhando a volta aqui para ver se não tem mais nada ali em cima tem alguma coisa nossa nossa vamos subir aqui um azul roxo um azul roxo não 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 ela tomou altos dano na fogueira tentando me pegar mano que bicho louco eu tinha visto um item brilhando ao redor de uma pilastra dessa eu tenho quase certeza olhadinha pra cá beleza não tem nada vamos seguir beleza vou aproveitar aqui pra dar uma olhada nessa espada que a gente pegou essa montante aqui olha isso ela é muito pesada nossa que linda deixa eu dar uma parada aqui vou colocar esse aqui do do desonrado essa perneira negra que é mais leve ainda fico pesado ainda fico pesado nossa eu tenho que tirar uma peça literalmente da armadura 133 mais 92 da 133 131 121 121 121 121 ou todo quer dizer já esse aqui é da 110 esse aqui tá melhor é mais leve mais um fragmento tá esse escudo aqui é bem melhor caramba vou dar uma olhada aqui por baixo antes de seguir pra cima os bichão grande ali vou tentar atrair eles com a besta e 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 a e e a e pesado não vi que tava tão pesado assim cara como fica pra matar esse bicho salve salve galera dica pra matar esse bicho aqui antes de finalizar porque eu acho que eu não vou passar ali agora vou ter que upar um pouco mais minhas armas e tal cuidado fica rodeando a fogueira que ele praticamente se mata sozinho agora ele tá quase morrendo aí você bate com a espada mas não vai pra cima e inicia o ataque com uma bomba e não vou conseguir lidar com esses bichos agora puta mas aqueles eles são são fáceis esses aqui são bobois por um segundo eu achei que fosse outro bicho e aí e alguns itens ali no meio mas eu vou seguir aqui pela lateral com o vi ah ah putz mas ali tem um dos tem um tenso e aí e aí e aí e aí ah não é igual não achei que fosse igual galera então e aí tem uma espada outro de caiu fácil Vamos pegar esse item. Ferraminha do sábio. Nossa, tem um cirizão ali. Nossa, ele já me viu. Que bosta. Deixa eu sair daqui porque eu tô no... Tá fundo ali. Nossa, me pegou, cara. Que bosta. Acostar nessa parede aqui não prestou. Nossa, cara. Fogo envenenado no fundo. Cheio de sujeira. A fase tampando a visão. Ficou... Você perdeu o meu alcançamento. Ah, ele não veio atrás. Ainda bem. Pesado. Nossa, quanto item aqui, galera. Nossa, quanto item aqui, galera. Se ele voltou para aquele ponto. Mais um item aqui. Fragmento. Show de bola. Aqui tem um portão. Aqui tem um portão. Não sei como abrir isso. Já tem um portão. Não sei o que é. Tem um portão ali dentro. Tem um portão ali dentro. Tem um portão ali dentro. Pega mais de uma. Nossa, eu morri. Meu Deus. Pela volta que eu já dei, eu vou tentar chegar onde eu morri por esse lado. Pela volta que eu já dei, eu vou tentar chegar onde eu morri por esse lado. Ah, tem um sapo estranho aqui. Não tinha visto esses bichos aqui ainda não, vou voltar, vou voltar. Vou tentar ir pelo outro lado dessa pedra grande aqui. Não vou por aqui não. Tá muito pesado. Tá, ozbichão aqui. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Nossa, tô meio... não sei. Bem galera, finalizar essa gameplay por aqui. Não dá pra matar aqui agora ainda não. Vou ter que ficar mais forte antes de vir nessa área. Então, falou pra vocês, abraço. Tô muito com sono. E vamos que vamos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra ajudar. Falou. Não esqueçam de curtir, pessoas que não gostam de curtir, ninguna academia. Tomei, Đô. Obrigado.